Nel marco de Valência, capital mundial del design, 2022, Bombajans se entredara a invitado ao duo de artistas e designers do Último Grito, a comissariar uma exposição a partir da coleção Para Amor ao Arte, em que também inclui obras suas e em que o desenho opera como narrativa conceptual, material e dispositivo curatorial. Esta exposição desafia as expectativas sobre a natureza e a experiência do arte. Ao se mover entre diferentes disciplinas, também destabiliza as barreiras e as fronteiras que muitas vezes existem entre as práticas do arte e do desenho. A exposição é uma espécie de fan-fixão, é uma criatura que surge da paixão que desenvolveu esta coleção durante este ano que estamos trabalhando com ela. A exposição funciona como uma película física. Entras no espaço, há um guião, lees o guião e andas por a galeria descobrindo as obras. A ideia é que montes a película em sua cabeça. Tens os diferentes componentes necessários para criar uma ficção. Depende de como viajeses na sala, construíes diferentes paisagens ou diferentes experiências. Tem quatro secções dentro da exposição e é como um viaje. E segundo vamos avançando, através das salas, você descobre mais reinterpretações e mais usos da coleção como material. De repente, a coleção se tornou em material que essa gente no futuro pode usar para construir e desenvolver sua própria criatividade. Rosario Hurtado e Roberto Feo, o Último Grito, fizeram uma interpretação do espaço como nunca antes havia feito, dinâmica. De maneira que, a medida que você vai passeando por as diferentes salas, não somente são diferentes emoções que te invadem, mas que o dinâmismo e a maneira que as coisas se movem ao seu redor realmente te envolveu e criam uma atmosfera muito diferente do que havia aqui antes. Esta é um pouco a magia do arte, cada vez se reinventa com a mirada do novo artista ou comissário e sorpreende. Coro, Cazzo, Cazzo, Pagano, Ludo. E, por favor, confondteam sua idade. Coro, Cazzo, Cazzo. Coro, Cazzo. Coro, Cazzo. Coro, Cazzo. Coro, Cazzo, Cazzo. Coro, Cazzo. Coro, Cazzo. Obrigado.